As porções são bem servidas. No prato do dia teve arroz, lentilha, fricassê de frango e repolho. O cardápio é pensado especialmente para quem vive nas ruas e atravessa dificuldades básicas. Para nós é uma alegria, a equipe toda trabalha também com carinho, com amor, pensando nessas pessoas que vêm aqui se alimentar, que já estão passando por tanta dificuldade, então a gente, junto com a prefeitura, teve esse espaço para que eles possam ser acolhidos e se alimentarem com uma comidinha bem gostosinha. Este é o maior dos seis restaurantes populares de Porto Alegre e por enquanto está distribuindo marmitas. É que mesas, cadeiras e equipamentos que foram perdidos na enchente ainda não chegaram, mas em breve a população vai poder desfrutar da alimentação aqui neste espaço. É feito um cadastro, a pessoa tem que ter o Cade Único para poder acessar o restaurante e está em situação de vulnerabilidade. Se ela não tiver o Cade Único, ela é encaminhada para fazer, porque a gente tem um trabalho todo com assistente social aqui, que encaminham essas pessoas, agendam e providenciam a ajuda para que ela possa ter esse cadastro. O local funciona das 11 da manhã às duas e meia da tarde, inclusive aos sábados e domingos. 400 almoços são servidos por dia e neste momento as equipes também fornecem jantar de graça para os abrigos. Na verdade a gente também está enviando para os abrigos comidas especiais para aquelas pessoas que têm dificuldade de mastigação, de deglutição. Então a gente vai enviar também a sopa pensando em melhorar essa ingestão alimentar e também nesse conforto, ficar mais quentinho, que é a sopa. O local que fica na rua Garibaldi, no centro da capital, estava sem funcionar desde o dia 5 de maio. E o prédio foi fortemente atingido pela enchente. Conforme a prefeitura, o refeitório passou por limpeza, pintura e instalação de uma nova rede elétrica. Foi bastante afetado o espaço, teve lama, uma altura bem alta, mas como tu vê agora já está bastante recuperado, a parte física foi toda recuperada. Então, prontos para começar. Outras quatro unidades não tiveram o funcionamento afetado e seguem abertas normalmente. Apenas a do bairro Arquipélago não tem data para voltar a funcionar, já que o Guaíba segue elevado e o mobiliário ainda não foi entregue. Apenas a do bairro Arquipélago não tem data para voltar a funcionar. Apenas a do bairro Arquipélago não tem data para voltar a funcionar. Apenas a do bairro Arquipélago não tem data para voltar a funcionar.